E o ministro Teori Zavascki concedeu hoje pela manhã uma entrevista coletiva no Superior Tribunal de Justiça. Quem tem mais informações é a repórter Mara Martínez. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Paulo. Bem, durante a coletiva no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Teori Zavascki, que nesta quinta-feira assume a cadeira aqui no Supremo, vaga deixada pelo ministro César Peluso, falou sobre vários assuntos, entre eles o foro privilegiado, a indenização por erro judiciário e o papel do juiz. O juiz tem um papel difícil na sociedade, que é, às vezes, tomar decisões impopulares. Esse é o seu... não estou dizendo que o papel dele é esse, de tomar sempre decisões populares. Mas, às vezes, para aplicar a lei, não se escapa da impopularidade. Por isso que a Constituição assegura aos juízes a prerrogativa de ser vitalício, de ser inamovível. Essas garantias são garantias da instituição. Teori ocupou o cargo de ministro do STJ em 2003, atuando na primeira turma e na primeira sessão, órgãos especializados de julgamento de matérias de direito público e também na Corte Especial. A escolha de Zavascki para o STF foi anunciada pela Presidência da República no início de setembro. Após ter a indicação aprovada pelo Senado, foi nomeado ministro do STF no dia 1º de novembro, pela presidente Dilma Rousseff. Paulo? Tá certo. Muito obrigado, Emara Martínez, por suas informações.